Sinto-me cheio de dor Sinto-me cheio de dor, como se fosse um naufrago Sinto-me a descansar depois desse trabalho árduo Dou um beijo à minha mãe como se fosse o último E assim eu me sinto livre como se fosse um pássaro Agradeço aos meus amigos por me tirarem do chão E assim eu fico alegre como se fosse verão Vou pintando paredes como se fosse um rei